Música Comunidade de Blumenau, os servidores públicos municipais estão em campanha salarial e um dos pontos da campanha salarial deste ano é o plano de carreira e cargos e salários da saúde, o PCCS da saúde. Elf, por que é tão importante o plano de carreira da saúde? O plano de carreira da saúde visa desde o ingresso do servidor público pelo concurso público, a descrição do seu cargo, o crescimento profissional por cursos, os seus salários. E é uma das diretrizes do SUS o plano de carreira. E o servidor valorizado é um servidor que irá dar mais qualidade no seu atendimento e no usado dentro do SUS. O plano de carreira da saúde, Elf, também foi ponto de pauta no final da greve de 2014. O final da greve foi ter um acordo para que o plano fosse implantado até março de 2015 e não foi cumprido. Então nós estamos novamente mobilizados por essa pauta na campanha salarial deste ano. Porque lutar não é crime, crime é violar direitos. Música Música